Olá, você está no canal Falando de História, eu sou Noé Gomes e hoje no quadro Fatos da História vamos falar do surgimento da oftalmologia, uma área importantíssima da medicina. Mas antes, você vai deixar o seu like e inscrever-se no canal, combinado? Segundo o Instituto Tercio Pacite de Aplicações e Pesquisas Computacionais, anteriormente denominado Núcleo de Computação Eletrônica, Instituto Especializado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, a oftalmologia é especialidade médica a qual cabem o estudo, o diagnóstico e o tratamento das doenças e lesões do olho e seus órgãos anexos. O oftalmologista se dedica não só aos aspectos patológicos da visão, mas também à análise da sua fisiologia. A oftalmologia foi um dos primeiros ramos da medicina a ser tratado como especialidade independente. Os antigos egípcios já estudavam o órgão da visão, mas a oftalmologia clínica começou realmente com os gregos. Hipócrates e seus alunos estudavam minuciosamente as doenças oculares. Datam dessa época as primeiras descrições anatômicas do olho. A oftalmologia romana foi herdeira direta da medicina grega e, particularmente, da Escola de Alexandria. Entre os árabes também teve grande importância a obra Dez Tratados sobre o Olho. Já na Idade Média, a oftalmologia era praticada principalmente de forma itinerante, por indivíduos com conhecimentos rudimentares sobre o assunto. No século XVII, os progressos na área se aceleraram. Kepler, Descartes e Christopher Scheiner descobriram as características da refração ocular, em especial a acomodação e a inversão da imagem retiniana. No século XVIII, descobriu-se que o cristalino era a sede da catarata. Os outros progressos cirúrgicos vieram e realizaram-se no mesmo século. O primeiro, o cateterismo das vias lacrimais, foi feito em 1714 por Dominique Anel. E, em 1737, John Taylor praticou a primeira intervenção cirúrgica para corrigir o estabismo. As primeiras inscrições de deficiências visuais incluíam o glaucoma, em 1750, a cegueira noturna, em 1767, a cegueira para as cores, em 1794, e o astigmatismo, em 1801. A primeira metade do século XX foi marcada por inovações no campo cirúrgico, como a criada por Rulis Gonin, para corrigir o descolamento de retina. Albert Gustin e Alfred Voigt inventaram uma lâmpada que permite observações microscópicas do segmento anterior do olho, córnea, íris e outros componentes. Após a Segunda Guerra Mundial, os progressos se aceleraram. Novos métodos de exame, como o eletroretinograma, a ecografia, a gonioscopia e a tonografia eletrônica forneceram diagnósticos mais seguros. Os avanços se deram principalmente no campo da prevenção de doenças oculares, por meio da realização de exames regulares e do tratamento precoce de deficiências visuais, ou deficiências congênitas. No final do século XX, surgiram as técnicas microcirúrgicas que obtiveram resultados satisfatórios em intervenções antes complexas, como a querotoplastia, cirurgia plástica da córnea, e a goniotonomia, operação que possibilita a correção do glaucoma em grande número de casos. Entre os progressos mais notáveis da moderna oftalmologia, estão também os métodos de colocação de lentes acrílicas na córnea e as cirurgias corretivas que utilizam ecografia e raio laser. O primeiro curso formal de oftalmologia foi administrado na Universidade de Gautien em 1803, dois anos antes de ser aberta a primeira clínica de olhos, com ênfase no ensino. A invenção do oftalmoscópio em 1851, aparelho que serve para observar o interior do olho, atribuída a Hermann von Rheu-Rotts, permitiu relacionar doenças ou deficiências visuais a estados patológicos internos. Os avanços ópticos obtidos pelo médico holandês Franz Cornelis Donders, em 1864, permitiram o moderno sistema de prescrição e adaptação de óculos para deficiências visuais específicas. E assim, a oftalmologia vem avançando e ajudando a enxergarmos melhor o mundo. Eu que uso óculos desde os meus nove anos, agradeço a esses profissionais que me ajudam no meu trabalho e para a minha qualidade de vida. A história do dia do oftalmologista no Brasil começou com a fundação da Sociedade de Oftalmologia de São Paulo, em 7 de maio de 1930. Em 1968, a data foi oficializada no estado de São Paulo, pelo deputado e oftalmologista Antônio Salim Curiati. Se você gosta deste conteúdo, ou deste tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho para ter as atualizações do Falando de História e fique à vontade para deixar as suas impressões nos comentários. E hoje, que eu comemoro mais um ano de vida, agradeço a todos que vêm me incentivando nesse novo projeto. Ou nesse nem tão novo projeto. Afinal de contas, o Falando de História já é um projeto que eu tenho levado alguns anos, mas tenho retomado. E quero também ressaltar que encontrei na pesquisa deste vídeo o site do Instituto Teste Pacite de Aplicações e Pesquisas Computacionais, o antigo núcleo de computação eletrônica, Instituto Especializado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que realiza um trabalho fantástico na inclusão de pessoas portadoras de deficiência visual. Vamos valorizar os nossos cientistas. O link do Instituto está na descrição e no comentário fixado. Até o próximo vídeo.